Bom dia, bom dia galerinha Bom dia, bom dia galerinha Hoje dia 2, dia 2 de janeiro de 2016 Quero mandar um abraço aí Um abraço aí pro Jefferson Eduardo e pro Marcos Silva Que estavam questionando o fato de Aquele dia eu ter andado com o carro E falaram que o carro não era meu Depois era meu, que eu tava de mutreta Que não sei o que, de trambique Marcos Silva e Jefferson Eduardo E quero também agradecer aí o meu amigo ali O Paulo Félix Que tá sempre aí Respondendo alguns questionamentos De amigos aí que estão no canal E ele acompanha bastante, sempre tá me ajudando E o meu amigo lá do canal Info Inglesa Que também tá sempre ajudando aí, respondendo Alguns inscritos que estão recentes no canal Às vezes não acompanham muito o canal E o pessoal às vezes fica questionando E eles me ajudam aí Um abraço aí o meu amigo do canal Info Inglesa E o Paulo Félix Então deixa eu explicar aí Que talvez alguém me entendeu Esse aqui ó Marcos Silva É o carro da minha amiga É um Peugeot 207, certo? Que ela me emprestou E eu vou entregar assim que ela chegar Tá? Esse aqui é o carro da minha amiga Fechar ele aqui Então Marcos, aquele ali É o Peugeot 207 Esse aqui é o Peugeot 206 Esse é o meu Tá? Deixa eu abrir ele aqui Então Marcos Esse aqui é o meu Esse É o 206 Certo? E o outro É o 207 Que é o da minha amiga Entendeu? Tá aqui um E tá lá o outro O 207 Então Esse carro O 206 Que eu andei ele aí Essa semana Com algumas vezes Inclusive aquele vídeo Que você falou lá Que Eu tava andando com o carro Eu andei ele Eu não lembro especificamente o dia Eu andei com ele aí Fazendo uns testes aí nele Pra ver se ele tava legal Então eu andei com esse carro aqui Com o 206 E andei com o 207 Em algumas filmagens Que é o carro da minha amiga Que eu vou devolver Então são dois carros Talvez vocês não tenham entendido direito Então teve dias Que eu andei com esse ali Com o 206 Eu acho que foi um dia Que eu fiz um vídeo ali Que eu tava falando Que eu tô no meu carro Eu acho que eu tava com o 206 Que eu tava fazendo um teste nele Depois ele voltou lá Pra concessionária Pra fazer a documentação Seguro Essas coisas Era da toda E eu andei com o carro Da minha amiga Entendeu? Então tem algumas filmagens Que eu tava com o carro 206 Quando eu falei Que era o meu carro E tem outra filmagem Que eu estava com o carro 207 São dois carros diferentes Entendeu? Então não tem Muita tretagem Não tem enrolação Só tô mostrando pra você Marcos e o Gerson Eduardo aí A diferença entre um E o outro Então eu estou com dois carros Então em algumas filmagens Eu apareci filmando Com aquele E outras filmagens Eu apareci fazendo vídeo Com o da minha amiga Correto? Então isso aí É só pra esclarecer Que talvez você não tenha Entendido direito Então essa aí É a situação Beleza? Um abraço aí Tudo de bom Espero que tenha entendido Valeu galera Um abraço